Bom dia a todos pessoal, estamos saindo agora no passeio de bug, olha só, no passeio de bug geralmente todo mundo quer aquele sol, aquela emoção, mas olha, aquele sol não tem não, agora emoção, só sucesso, muita emoção, com água e tudo, olha só, eu quase não consegui ver a pista, mas pra estar aqui, porque eu estou em cima, legal, é isso aí gente, daqui a pouco a gente volta a mostrar mais alguns detalhes, porém somos otimistas, é um cartão otimista com o Guia, é nóis, é nóis, é nóis, É isso aí, a gente está pedindo a Deus aquele dia ensolarado, se a gente vai conseguir, fique ligado, está muito em canal, toda coisa comerciais, a gente vai se falando, até o final do dia gente, é só sucesso, é só sucesso Litoral sul de João Pessoa, estava chovendo no começo, mó chuva e agora, olha que beleza, o mundo é dos otimistas, que pensam positivo e um solzinho abençoado agora Lindo a praia Chique, quem disse que não ia dar praia hoje Chique hein Aqui é o rio de água salgada Chique, gente, o mar, que é ponto com o mar, praia lá na frente O riozinho, tranquilo Muito lindo aqui Chique Chique Muito chique Uma gota bonita, tudo gostoso Pra quem saiu do hotel tomando chuva, agora não é chão de bola. Tchau, tchau.